Eu quero dizer pra você que a alegria do Senhor vai melhorar a nossa força. Quando nós estamos alérgicos, nós vamos ver que ele enrova, que ele carrega a nossa bateria. Legal. O que é isso? A realidade é de tudo que está nesse momento, as nossas crianças e os nossos, a conversinha de sempre, né? Que as crianças lá dessa história, eu me desculpou a nossa família. E o nosso trabalho é o que eles são usados, né? Mas nós estamos ali às minhas, que até três filhos e três milhares de Jesus. E a frase é que você está ali atrás, é? que olha, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe... a gente não fica falando nada com a mãe, a mãe só, mas a mãe não tem muita diferença entre as mentes, a mãe aparecer na terra, a mãe não conhece e a pessoa, a pessoa, a gente não conhece, mas essa é a situação que é esperada, mas a pessoa vire se vê logo a boca do mural, mas trabalha com a gente, mas sim, elas são, diretamente Então, nós estamos aqui com a janela que nós vamos lá pela cidade, nós vamos lá para alguns dos dias, nós vamos lá por aqui, nós vamos lá para quem está no site. Pode ser com a gente que vai para a gente, que talvez eu já vou lá, porque eu já vou lá também, que eu estou ali com um nome do Leite de Lowe, que eu vou lá e eu vou lá ver com a janela minha cidade, e só vou lá estar aqui com esse vídeo. Eu acho que é o que temos aqui, que eu acho que também há uma palavra mais legal, já quero ver como é, mas a qualidade que nós estamos aqui no nosso trabalho, na verdade, nas outras juntinhas, fazendo uma situação de trabalho com o trabalho de casa, no meu lado, com a Rosa, é um, 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 para transformar a questão de uma criança de novo. Ainda não me dizer que essa criança, mas a gente vai fazer o trabalho de casa da Rosa e do mundo. Está certo? Eu tenho aqui, e eu vou falar, gente, certo? Quem gosta de ver? Caralho. Só para já. Eu vim falar aqui, gente, é uma das festas que ela visa para ela, às vezes, é um não utilizar. E agora, ao menos, é o feste da série do OED, que é aquela da Bersinônia, que a gente está tudo bem, bem, mas a gente não pega a Bersinjão e isso pra gente, mas eu não vou trabalhar das festas para ela e fez um momento que eu ia ganhar o posto no meio da casa de também, eu não vou fazer isso aqui, mas eu não vou reservar assim, mas eu não sei nem, e essa festa, é a festa de Turing? E a festa de curi, é a festa de curi, aí é essa festa que faz muitos ensinamentos, mas não se enriquece o que eu não consigo, porque o mundo vai chegar aos 6 e 10 anos. E essa festa que está no vivo, a gente é, da nossa alegria de ver, a gente é da Lom, a Lom, a Lom e a Sérgio, a Lom e a Lom, a Lom e a Lom e a Lom, a Lom e a Lom, o que você quiser? Nunca vem, nós temos que ver isso. Eu imagino que você sim. Aí deixa eu saber, ojor é que vocês acham, ou meu irmão e Lom, m ache que o dia, quando ninguém precisar, nós temos que tirar essa festa, mas não, também, nós temos que, que tanto, nós temos que fazer uma恋inha maneira, O dia de fevereiro, o dia do dia do dia, o dia do dia do dia. Por isso os museus que vivem em milhas favoráveis, também foram o resto do próprio dia, o bem de abraram o dia de fevereiro, o dia de fevereiro, até dia de fevereiro de fevereiro. O cara morreu, que as pessoas não presentes, que viviam que arrasas na torre do dia do revereiro, de todas as famícias, de todas as famícias, com recheques, com nossos exigentes, que é o homem que se ameaçasse, e é superado o que merece, que é o que eu tinha, porque eu tinha lá, que saíram esses dias, e os veículos enviar os seus livros. E esse dia a fritaleza, por outro mundo se eliminar e veria. Diga comigo, a fritaleza, por outro mundo se eliminar e veria, que o seu câmbio, numa festa, E se deveu me dizer que não melhorassem a revelada da comunidade do direito e abençoado para a fotografia, porque não conseguia razão, porque assim, os desejos da revelada conquistam de mim a revelação, mas logo, como aqui, a maturadora de mim, para a vida parece, ok? Então, gente, a versão de vocês é a versão de vocês, é a versão de mim. A corinha da lavava, parece, fica forte, também dá uma lavava ou precisa, fica forte. Mas, é, teria recuperado como assim, os materiaios do petal, que é esse, que é esse, que é esse que é esse, que é esse, o petal, que é esse que é esse, que é esse que é esse. Então, a maioria do petal vai ligar por alguma coisa, que é a gente com a rosa, que é o petal, que é o petal, que é o petal, que é o petal. Então, amanheçamos, após a avéria de toda a etapa, que já tem um petal, que já tem São os Estados Unidos com mais de 1,5 mil às mil anos, um grande milhão de anos, e um grande milhão de milhão para a gente sentir, mas ele não vai ser os fundos, nem o roteiro da Lazareira, mas é para a genteamt, quando a gente vai parar isso na época, esse nascimento está a ser um grande etapa de energia, a maioria das cidades socials de nós, a maioria das cidades real, da gente lembra que o Renato Zé vai ver. E se você faz um pouco de coisa pra essa, Então, é uma grande problema, mas pelo livro, pelo qual é a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. E eu queria realmente muito mais, né? Para você não ser recuperado, você não vai ser recuperado, você não vai ser recuperado, você não vai ser recuperado, não vai ser recuperado. Então, um grupo que não vai ser diferente, a gente vai ser semelhado, que não vai ser uma forma de verdade, bem grande, que não vai ser uma grande visão. A imagem de um livro, o livro de uma imagem sempre o que vem é a parecinha das pessoas. Então, você pode pegar uma parecinha, tirar uma mão de estudante, um período na festa de um livro, e a gente não tem qualquer um, mas é parecinhas aos outros. Então, isso não é uma coisa que vem, é uma forma de vida. É uma coisa que isso, não é uma coisa que vem de lado, 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 de lado. Mas é uma gentilidade, o que vai ser para você fazer um fim de trabalho. O que é que você quer ler, que você quer ler, que você quer ter uma grande proposta, bem grande, porque esse é o que você quer zerar, que você quer ter um intento de estruso, bem grande, porque é uma parâmetro direto na estação dos outros, realmente não é que você não pode pagar as seis partes, não é uma forma de nada, mas porque a gente já está vivendo com as limitações que eu não estou feliz, mas porque a gente está vivendo com as alunas e apontas nas ruas. Tem alguém que já tem uma entrega, tem uma resposta a ver, E eu vou fazer o resumo do que nós chamamos de uma espelha de presença. A facer do Líndio Reimperiã é para que eu estimulo na igreja, trabalhando com a Roscara, e o Líndio Reimperiã é para os meus alunos, para que a gente já do Líndio Reimperiãs. São apenas dez alunos. E o Líndio Reimperiã é a lei de vestida da verdade, e ele conversa com o nome da pacífica do Líndio Reimperiã em dois anos de religião. O Líndio Reimperiã estava à Líndio Reimperiãs pela Líndio Reimperiãs. Eu me lembro que esse Líndio Reimperiã era nada mais, nada além de um clínico chamado de lentes. A gente já estava com uma grande entretenimento de Líndio Reimperiãs, lágrimas de Líndio Reimperiãs, em um lugar de lentes, e mais nas livrões da venda, em um lugar de atuação. O Líndio Reimperiãs era um doito palco de água e muito mais muito mais, o que eu tenho aqui no Brasil? E eu comprei muito a ideia. Mas eu me disse que lá em Philadelphia, o que acontece com o Brasil? Eu estou fazendo uma festa na minha casa de um recesso do Rio City de sete, para mostrar todas as suas empresas, todos os que estão aqui, todos os que estão aqui, para as suas 5.07 para o Brasil. O que eu tenho aqui em São Paulo? Então, porque essa festa, é a festa de Sveen, ele deu a nossa família seis meses, resto do grupo do Neve e Crescu. E quando deu esses seis meses? Um chefe, se resolve as horas, ele resolve as mais uma outra vez, e essa festa da hora é de sete dias. E ele teve vida. Todos os homens do reino, rapazes e pais, e coches, é um homem mais forte, Então, eu vi o mais jovem que foi campeonato e já fazemos essa festa. E essas festas, a gente nunca tinha concluído, nunca preferida. E a mim tem um fato que esse rei de relação a ele já tinha ficado muito alegre com o outro que tinha, já tinha a cara dele, né gente? E aí, no meio da festa, no meio daquela festa, com esse rei de relação a dizer que a minha eu não sei se não, eu sei o que é isso, um almoço que o povo precisa sair de nós lá da minha loungura, olha a minhabanha com o pecado, que é aqui. Eu não precisa ficar em casa como eu sou, né gente? Eu vou te dizer que eu vou te dizer que aqui, eu vou te dizer que lá em casa está o próprio que é umનque de mim. Eu vou te dizer que a gente tem que ir com o outro e ela vai estar em igreos. Então, eu vou te dizer que a gente tem que ir com a gente prazer e das malhante. particularmente quero um homem ou um sono? Como tem gente aqui? Porque a igreja tem uma estrangeira do marido de engenheirra que chamou os seus salões, porque é que todos os seus salões não tem que me fazer com essa galinha, que foi o mesmo que eu fiz. Agora, a igreja necessária, uma jovem que eu tenho aqui, que é uma pergunta que as outras mulheres morrindo não passam a ver se perguntaram os seus amigos. Ele leva ainda para você pela, mas quer dizer, precisa para você, para as pessoas, não é? Pode ser tão divina, tanto que a hora não deve ser para o ano ou também para o ano do ano, ali. Criação e feitas aí, que precisa ser da água. Tá falando de... É que eu tenho citados um, muito que eu consigo, quer dizer? Tá falando da data online, esse deus correntinhas de alguma coisa que vieram. Consideram que a gente localizar, e a primeira coisa, não é que pretende que a gente tem o estado que faz com a 때, mas é só o ponto daúsica que se faz a gente com o modo. Agora, quando a gente fala, na qual é a saudável, na qual é a saudável coisa, na qual é a saudável coisa, na verdade, a gente está passando, onde a gente tem uma flashagem. E a das língas que tem a diálogo para a gente que... O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 para acabar com a lei, você precisa fazer alguma coisa. Quando chega a uma instalação, a instalação de que a gente tenha um dia em dia, e a gente tem que achar, eu posso fazer nada, mas aqui faz três, três dias, que eu não vou deixar na sua presença, e a gente já viu com uma dor que nos neves e nos neves, e nem uma pessoa que vai me enganar, a presença não é ninguém, nem uma pessoa que vai me enganar, mas se ela não é a sua presença, Ele não aceita a vida e o outro é o meu amor, ela vai ser meuorinho que te conheces no seu cérebro. Na semana do bem, Paulo tem pouco a paz, mas uma gente vai tratar de resolver a mim. Não cuide-se, porque você está ligando a baixo. Mas você vai se ligando. E se você não quiser nada, o que vocês devem fazer uma coisa? Se eu sou claro aí de trabalho, mas não vou pegar a baixo. Mas você é uma pessoa que você faz lances. 30. 32. 33. 33. 34. Não é isso, não é isso, não é isso? E, o que você alguma coisa faz que não faz tão isaio como que não sabe? Você guerra por everywhere. Mas, Clone, vem. Aquele que vem, 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 vem. Tem um nome que ele chama de Vista, que ele chama de Vista do solo oAnd apply, e vão pegar a Palma da Rota na Maca, de Washington, vários? . Ela seria o melhor do pecado na sua família, porque ela seria o melhor do pecado na sua relação, mas, por isso, a gente tem que ser atendida, e que a gente tivesse levado a dar uma carreira de todos os nossos lábados, porque ela fazia as suas direções e as suas para que ela vá na direção do meio, para que ela vá na direção do meio, para que ela vá na direção da vida em relação a tudo o que eu sei. Por isso, na minha vida, ele tem a vida de um lugar, que ele é o que ele tem de ser o céu, que ele tem a cidade, e ele dizia, eu não quero ver, o que você quer fazer aqui? A gente tem que conseguir onde ela está com a gente, que eles não estão acontecendo. O que você quer? Peraí, é a maior verdade, agora eu vou ver a gente, eu vou te acertar. A gente já está na minha vida, eu vou dizer que eu vou te acertar, 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 Uma vossa morança no computador porque o mesmo na internet é um deles como pedirem o desafio da sua vida. Ela é de um papel. Então, eu avesso que não cons incompras a fé das palavras, que não é isso não é o que? Eu não vou te dar para mim. Eu não vou me dar um papel para um momento, não vou me dar pra deixar que eu vá para o seu lado. Eu posso saberar a minha tropa da energia que está acontecendo a pele do dia. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu não estou aqui. Então, vamos lá! Ainda não vamos ver a senhora do meu companheiro da Névia. O que eu quero é que a gente vai vir. E aí a nossa ideia e a reação de acessamento da nossa, a gente vai sentar o meu pai ali na minha casa. Não é? 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 e por favor. Então, eu lembro, que é mais da posição de militação. Uma vez que thousands oferem, eu não posso dizer uma coisa, uma coisa que eu posso dizer! E eu acho que a gente não está com quem, eu quero ver mais, eu não posso dizer então. Isso vai ser uma coisa que euer. Então, eles vão me pegar o que eu e tomar o que eu tenho. Eu não tenho o que ele, eu não tenho. Eu não tenho o que eu gesto, eu não tenho isso aí. Eu não tenho o que eu, eu não tenho. Então, eu não tenho o que ver entre eles, É uma pessoa que já tem que me ajudar a fazer uma eruposta, e a gente te ajudar dando, inclusive, para fazer uma eruposta, porque o avanço de piña é um erro. Aí, nessa vez, foi de lá, só falar, que na hora da manhã ou do livro, depois da manhã ou do livro, quando ele está na barreira, mas quando ele está na barreira, Querido, Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e muito obrigado. porque não poderia poder ir embora. Falou só para o Brasil, também não poderia ser, e pelo menos os interesses, não poderia ser, porém? Não poderia ser. Porque negativamente, porque tenho uma caminata ali na cabeça da pessoa, que a corações são 200 reais, são 4 pontos de saúde, que é um brejo de caramba. Até a gente já está lá lá com a труbada. Não dá-lhe as leais, já era um cenário que já era Então, é isso que eu disse que era mais de agora, que era bem, bem, que era bom. Uma vez, não vai falar, mas não é melhor. Então, você vai fazer isso. Não, não é melhor. Então, imagina que vai ficar com essa safra para poder ser mais, mas não é melhor. Você deve ter que ver, então, não é melhor. Mas, ele não pode fazer o mesmo jeito que a gente quer falar, mas não é melhor. Então, é melhor. É melhor. É melhor. Não é melhor. Então, é melhor. Então, é claro. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é o que é o que é o Brasil? é verdade não é verdade? Eu acho que é um choque muito comum. Eu acho que é um choque maisboat featuring o nosso grupo, mas também a nossa história, mas a gente podelegen que a gente vai a gente ver com muito bem o próprio. Meus amigos, como eles vão conhecer, ou são muito bons para o nosso projeto. Nós estamos passando a nossa história, Foram as melditas, como é que faz o que você está falando, E se você tem uma corrente, você tem que fazer a minha vida, e eu ainda que eu tenha que ir para a minha vida, mas eu tenho que fazer a minha vida, que eu tenho que fazer uma corrente. Eu tenho que fazer a minha vida nele, mas eu tenho que escrever essa mão na terra e eu tenho que escrever isso aqui. Quando eles começam, eles pediram que elas queriam que elas estão acessando, que elas poderiam fazer essa mão de cada um, que eu tenho que perceber, na minha vida, porque Deus tem que dar que eles te guiar, que eles te guiaram, por que eles me interessiam, que elas me interessam. Porque eles estão com várias pessoas. A gente tem que dar um risco em todos os que a gente vê novos. E cada vez que a gente se vê, ela não vai fazer nada àjes. A gente vai ter um risco deInunta. E ele tem que ir para a gente mesmo. Nós vamos fazer tanto tempo em vida que é uma situação parecida. Vamos fazer isso. Vamos fazer o que? Vamos fazer dinheiro que era mas não, vai ser assim. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso com o espaço deInunta. e nos entende muito a frente da arte de mim, quando o nome tem que ler antes, não? Você já possa, se é conhecido nisso, uma coisa em todas as histórias, no final, da forma de agradecer com a vida hoje. nos últimos anos é o reúne para o direito de nós, da questão. Nós somos dois únicos tipos para a vida, e nós somos o reúne para as células, que é ser que a gente está falando de reais, para a gente, para a gente que vai ser tão bonito. Par지, galera, o que você faz aqui é um aguento que parece aqui. Para esse livro, você pode nos deixar pular e a obra de um repórter para mim em uma forma de limiar, mas não vai sem menos. Mas, porque não tem, agora, como eu falei, não entendi que a gente era uma ideia mais, sem menos dizer que eu era uma desigualdade que eu tinha que me mostrar, mas não muito bom. Então, eu quero pedir como euถiquei essa própria mulher, a pedra. Na verdade, eu quero ler para o rabo. É uma coisa, não é um efeito de vida, não é um efeito de vida, não é um efeito Eu quero ler para vocês. Eu quero ler para vocês a gente de vida e ao que eu te amo. É uma coisa que eu não me conheço agora. que tem circunstâncias, que não tem a maior cultura do mundo, que vai para o mundo, que vai para o mundo, que vai para o mundo. E eu sei mesmo. Eu tenho um pouco para nós ensinar com essa história por aí. Mas, eu sei que tem muitos movimentos da nossa vida, ainda que a gente saia, ainda que a gente acredite que Deus era, que Deus era fiel, que Deus era fiel, que Deus era presente, que Deus era importante. E eu sou contigo todos os outros, mas muitas vezes, Deus faz todas as famílias que são de fiel da nossa vida, mas assim que a nossa história tem que ser, mas a gente olha oagerado que a gente já perguntou, e parece que demais vezes a gente não recebe o ícone de Deus, a vida da nossa vida, mas a gente não consegue ver Deus em várias vezes. E isso, na verdade, você pensa sobre isso? Mas, portanto, a gente vai dizer que a gente está sozinho, Eu vou ensinar um parágrafo para outros tipos de pessoas que ensinam o que a gente está. Às vezes, a gente não consegue ver os sinais. Às vezes, a gente não consegue ver. Eu não vou pedir a eles, mas a gente, né? Às vezes, a gente se sente que tem o sábado em uma lenda. Assim, o que é isso? Eu não sei o que é 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 o que é. Assim, a gente se pergunta, o que é 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 o que é? E se eu não sei, vai estivar o que é o que é o que é o que é, porque, a gente fica em uma lenda. Só que a gente tem que ver que é o que é o que é o que é que é o que é o que é, E quando eu tenho a gente dizer que Deus me abre, se vê a nossa senhora, olha, É eu. 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 com a inserção das perguntas. Lá eles não pegam, eles não usam. Eles não usam. Eles não usam, não usam. E não usam. Eles não usam. Eles não usam. Eles não usam. Mas o problema é que muitas vezes nós somos negados, não usam de ver. Muitas vezes nós ficamos com as coisas do mundo, temos que ser feio. Mas aí, nós estamos... o guerrano de Deus e o Senhor, o boy de vir via, esse que agora você believe, então Senhor, o porquê que você tem 이� petitesあれ, que é essa nossa família na vida, ponha um monte de varoto Ele que Deus se perdi como Deus disser, Deus poderia desesperar aqui que Cominhe o seu reino de Deus, não basta muitoar a carne, Jesus, Deus tenha verdade no meio da minhaividade Não queirá, quatro verdades são pessoas queram, não queirão completamente, não queirão? Os municípios madrugados são mais lancadas e o Concordiaçãoção de nước, e a libertação mais da idade dos trabalhadores grátis acalhada, e os espadares do nosso conhecimento de dinheiro nas verdades. Notam que o Umicidor estava especialmente aerinada, o nosso mal, e muitas vezes elas estão levadas a eles, né, por muitas vezes, eu vou querer, 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 eu vou querer. Por que é que Deus está se levando por essa declaração? A nossa mãe, ela sim vai querer que ele seja a hora, que Deus te ganhava, mas nós vamos ver as formas de vida real, porque é que tudo que Deus faz, tudo que Deus faz, que é o objetivo de Deus, é o objetivo de Deus, é o objetivo de Deus, é que Deus não está sentindo, é o que Deus não seja o que Deus. Tudo é para a honra e glória do nome do nosso Deus, e não vai se conseguir ao seu salvamento a glória entre os únicos seres, ainda não foi a hora, porque simplesmente não é o nome do nome de Deus, pois Deus tem conglore que é algo que é Deus tem que ser necessário, a palavra de vida, hoje, aora certa de agir para todas aquelas pessoas, que, de acompanhar as pessoas, todas aquelas pessoas que, acompanhar as pessoas. Então é pasti o da Tesla bem, quando ela vai sojado para você, que ela possa te dizer como é com ex- kg. Não importa o pequenoasing o se Sintem das problemas de Cristo. Sintem das islemas e até os relacionamentos ao longo do ano. Peloba разработando as publicas escolas e a família de muitos areicas, certas outras colabas, notificas e mesmo mais. Andem as suas ondas. Por isso nisto vezes... Concordo ver o mundo da剛aria a sua correção, em Nova de NYC. Diga-me a João e a senhora de Jesus, ele disse que ele foi com o de lágrimas, que revelou-lhe-se a uma do milagro, mas depois de um recém-se, no dia que Jesus, ele se amou. Diz assim João, porque Jesus disse que ele era mais, não é o mundo mais, não é o que eu sei. Porque na primeira parte de Jesus, ele nos estava jogando da batalha, da batalha, da batalha, da batalha, da batalha, da batalha Jesus, porque ele dizia assim, ele vai ser tudo que vem certo. Será que o reino abrindo os olhos de Deus ou será que o reino abriu os olhos dos reis que não podia fazer com as regras de Deus? Não conhece. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Só tem o reino que eu posso fazer mais. Não conhece. Que eu posso fazer mais. Se você fizer com as regras de Deus, ele vai perguntar para Deus. Será que o reino abriu os olhos aos céus? E se você está ali também, é um triângulo, um progresso anos, que a gente tem chegado a esses movimentos sem fim. A nossa vida é um grupo integral, a sua vida é uma gruda e um triângulo, e não existe um espírito que há galga enlouquece das reflexões que se sabe o que quer dentro. A gente não vai querer entrar na olhada. A gente não vai querer entrar na olhada. A gente não vai querer entrar nas escolas dos creões. A gente vai querer simplesmente entrar na olhada. mas a sua mãe, que não foi bem para conhecer ela, e ela aprendeu as mães ali na minha vida, e ela pensou, ela falou na sua mãe, e ele falou na sua mãe e disse, não posso? Ele disse uma mulher que nunca disse, é, a sua mãe não tinha provisto de ler, mas depois de ver a sua mãe, eu sou a sua mãe, e disse, que eles tem que ser, fazia em uma mãe aqui nessa cena, mas que ninguém bateu nos vamos, não é nada que existe uma lei sem ser nuca e ela não tem como eu. Deve ter mudado e não é uma síndrome de visão. Então se você não saiu de lá, os diários que não amanhã vai ter na cama, mas a gente tem que olhar como mãe aqui, pra virar uma história de que você não tem como deixar da escola. A gente sabe que às vezes a gente se faz com eles que fazem... Você vê a gente que a gente tá fora hoje, vai estar no Brasil. Põe aí o nome. Daí porque eu tenho que fazer, Porque há todo dia eu te agradeço, Entregar na nossa luz Você acontece e me dizer que BUTĉ Daí não tu não tai o que vai. Doar em um momento que eu vou teany Eu te paro e teinto. Delo tipo do contor Eagle Você poderia ajudar agora Para onde ela teanya mais? Primeira galera que vai PeroY teangiando a banca e da maior como é que essa? Ah, é isso aí, os dias atrás, eles falam bem, e começam a acordar de uma casa, do que estamos fazendo um problema, mas o que nós sabemos, ter um problema, vamos mudar o problema, e o que nós estamos fazendo? E nós estamos fazendo o problema, Com a nossa palavra? E agora eu vou ter a gente a coisa, porque as pessoas estão fazendo o problema, porque a pessoa não fala o problema, porque a pessoa não gosta, A condição do que é a igreja que faz do mal que pode ser, que é a minha igreja, que é a minha igreja, que é a minha igreja. Você tem que ver que todos nós precisamos de um resto de amigos. A nossa igreja tem de onde podemos ser, de saber vamos saber o que pode ser, de onde é o que é o grande de nossa vida. Vamos fazer seus mentes, os anos e os anos não vão acontecer. É o sábado que nós queremos saber. É onde devemos ser uma igreja, é o seu limite de atenção. Quem já quer liderar o relisso? E hyvin aação. Bem até o trabalho de nossos homens pensados. Como eu pude me ensolar dessas avórias que eu me envalorei, que eu odeio, que eu oomo significa que eu tenhafi que guer Binghada. Eu tenho amatbei, se eu tenho intervirar Nós somos Emily, que eu ainda sou benata de Deus. Eu não esqueci de deixar de oportunidade para o Brasil, mas, não isso eu espero que eu хоть e uma criança que vivia a sua vida que me siga, uma esposa que eu fellow Eu não perco o amor do meu corpo Eu não perco o amor O meu relacionamento está conversando Eu não perco porque eu quero passar Porque eu estou te acertando Eu não perco o amor da minha palavra O Senhor é um conhecido Eu não perco a limitações e doenças Eu não perco a limitação Eu não perco a limitação Eu não perco a limitação Eu perco a limitação Eu perco a limitação Eu perco-lhe-se E agora, vamos lá, 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 vamos Obrigado, Maria. Obrigado. A segunda, a segunda, é a親 Whichzus e que nos extraordinários são os próximos mortos. Após a vida, Deus, a glória e a glória, com uma decisão. Deus e Deus! Deus em Deus que eles não são. Deus em que aparecem no ser. Deus! Deus! Deus em Deus! Deus! Deus em Deus, Deus te mostrai. Deus que Ele sejam, Deus te mostrai, Deus te mostrai todas essas lutas. Deus! Deus Deus te mostrai todas essas lutas. 10, 11, 11. E aí, o que é que é isso? desses políticos que estão... onçam osbyeis daquele dia, pessoal. Eu já falo assim, não vou DENNIS. Não vou, não vou, não vou. Eu falo que eu não posso pegar os socor Harbor Bolímpicos da identidade. Não tenho dinheiradores que eu pego váriasividades e caindo Terry, que collections, inclusive. Pra gente ou Leandro está tror e que eles te derr котором uitam, a maneira de com Downtown Curtis. Verificar seus quítulos. Verificar seus químicos, já não �reamos aqui para você. e eu me abroço cada dia com o que eu sou. Eu, eu e estou com o que você já disse. Talvez as mãos de vocês acharem que você abriu um direito em um exemplo de shapes, que é o nome da Deus, que é um nome da Asselmão, Não tenho que ter o resto de pessoas, mas eu não sei se então ter mais. Não tenho que ter mais uma coisa do país. Eu não tenho que ter o resto daí, porque eu não tenho o resto de pessoas. Eu não tenho que ter o resto do país, só crer do país, então de caráter. Tem que ter eixado para me deixar ali. a partir da hora de dar-se, a partir da hora de dar-se a parte do meu quadrado de casa, para que não tenha o teu filho. Para ir você. Para ir você, acha que não chegou a dar-se a um pouco de raio, para ir, por que você está a passar em dia, e mais que não vai ser, não vai ser que eu. Para ir ao meu lar e ir, para que não tenha esperança, não. Para ir em frente, não estou com o dinheiro e eu estou retendo todos os problemas, O que é o que é o que é? a vida, 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 a vida e a vida, a vida, a vida, a vida, a vida e a vida. Que não é tão que o que eu tenho para a vida mesmo. Falei para que a vida seja o próximo dia faz menos. Vamos ao passo a passo. É um Graham é um talkie que já fazende uma vida que já faz não, que já fazende uma vida. a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida e a nossa vida. A nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida. A nossa vida, a nossa vida, a nossa vida. 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 A nossa vida.